Eu tô querendo girar essa roleta aqui na live com vocês, rapaziada. Estou pensativo. O que vocês acham? Porque eu vou trocar os pontos no Deidara. Deidara é God. Nesse eventinho aqui tá dando 100 fragmentos no Madara. Olha o Winted Storm tá seguindo o canal, seja bem-vindo. Aqui, vamos rodar 10. Aí, ó, se liga. Imagina o Kato nos primeiros 10? Seria incrível, hein? Ah, nunca tem nada. Ó, imagina o Kato? Eu volto a jogar, cara. Nossa, eu volto a jogar ainda com cosplay de Might Die, se eu catar essa parada. Se eu catar esse Madara, eu volto a jogar com cosplay de Might Die ainda. Ô, bom esse pacotinho aqui, hein? É 3, você pode escolher qual que você quer. Imagina, eu canto uma Dora, filho. É flop que fala? Calma, tem muito cupom ainda aí. Ah, eu peguei Naruto. Ou não? Ué, quem que eu peguei que avisou? Ué, avisou o quê? Avisou Refino? Mentira que ele avisa Refino. LOL, ele avisa Refino, cara. Você já viu o nível da roleta? Quando o pacote de Refino é anunciado. Vai dar merda. Ó, 10 estrelas. Olha o nível da roleta. Ela anunciou o pacote de Refino, mano. Pra todo mundo ver. Nem pra ser um Narutão. Até agora nada. 10 estrelas. Mais 10 estrelas. Ai, meu Deus. Ó, vocês não vão ver quando eu recrutar, né? Porque eu tô bem em cima. Mas vai aparecer o quadradinho aqui do lado. Deixa eu arrumar aqui. Vai aparecer o quadradinho ali embaixo. Se eu pegar, é claro, o Madara. Ai, meu Deus. Não vai aparecer porque você não vai pegar. Você se julgou, de cara? Eles realmente lançaram Refino acima do 10. Coisas que desesperam. Ó, mais um Refino. Ele vai ficar avisando a ser fina, essas merda. Ai, caralho. Será que eu gastei toda a minha sorte no Minatoidão? Welcome to the Freak Show. Bora lá. Tem muito cupom ainda. Mas tem poucas rodadas, né? 360 rodadas. A cada uma vai 10. 350 chances de catar o Madara. Meu Deus. Se eu cantar esse Madara vai ser genial, mano. Será que eles estão dando esse Madara mesmo ou é meme? O que vocês acham? Hein, rapaziada? Será que é meme? É pros trouxa? Rodar? Oh, não veio nem frag do Naruto. Pior, né, mano? Nem veio frag do Naruto ainda. Também esse frag vale 350 lingotes. O catar frag do Naruto é mais importante do que o Madara, pra ser bem sincera. Olha, agora falou que pegou com 7 mil. Que mentira. Nem pra mandar o... Ah, print. Lol, feio. Falta 270 rodadas. Ai, deu uma lagada no servidor, cara. Eu achei que eu tinha pego alguma coisa. Só pacote de refino. Caímos no bait. Caímos no bait, clã. Peguei, caralho, mano. Peguei, mano. Vamos, caralho. Eu peguei, cara. Vai tomar no meu cu, feio. Fala, rapaziada. Naruto não morreu, não, clã. Tomar no cu. Aonde que Naruto Online morreu? Pau no cu de todo mundo. Olha a forra, rapaziada. O Lumei voltou. É agora, clã. É o beat. É o beat. Ah, eu peguei, peguei. Ah, não, cara. Nós pegamos o Madara. Puta que pariu. O bagulho tá muito fácil, rapaziada. Puta, merda. Eu prometi o cosplay de Maito Flops. Ai, meu Deus. Nossa, cara. Catei. Vamos botar ele no talo. Isso aqui é tipo... Você tá doido. Avisa, rapaziada, lá do seu servidor, galera. Fala assim. Lumei tá na Twitch. Twitch Flops. De Madara. Edo Tensei Release. Avisa lá pra tua Yudi. Avisa lá pro teu amiguinho. Avisa lá pra sua amiguinha. Avisa lá pra tua família. Que o Lumei voltou. Bora ver. T.S. Quem dá o cu tem sorte. Quem dá o cu tem sorte. Eu tenho sorte pra caralho. Porque eu dou muito o cu mesmo. Confesso. Mas eu dou. Mas eu dou. Eu dou de ladinho. Eu dou de frentinha. Eu dou de puta cabeça. Mas eu consigo as paradas pelo menos. Muito bom. Eu peguei o Madara. Olha o Miro. Até o Miro voltou a alugar. Deve ter check-in de 43 dias offline ali. Nossa, clã. Vamos lá fazer o teste de drives. Eu nem sei comp pra ele. Quem sabe comp pra ele? Você tá doido, feio. Muito bom. Ó. Meu pai ia ficar muito feliz. Se meu pai entendesse de Naruto Online. Meu pai ia ficar muito feliz agora. É tipo pegar o... Sei lá. O Seiya Divino. Não, acho que Seiya Divino é pouco. Porque esse aqui é tipo um SS. Eu acho que é tipo pegar... O Poseidon, tá ligado? É de pegar o Poseidon. No... No Sente Seiya. Olha a perseguição dele. Que louca. Eu ia pegar a roupinha. Mas tipo... Carguei pra roupinha. Eu já tenho o frag da roupinha. E boto 4 estrelas. Ah não, mas eu acho que é... É abusar demais do jogo, né cara? Mas eu queria mais frag de Deidara. Eu vou ter que rodar de qualquer jeito. Vamos continuar rodando aqui? Eu quero mais frag do... Do maluco. Agora não é poder catar o Madara não. Nem quero mais não, Ozzy. Não precisa me comprar com o Madara não, feio. Guarda o Madara pra outra. Eu preciso do... Deidara. Me dá a estrela agora. Eu não quero mais Madara não. No mês seu lindo iniciador de tretas, comedor de Kuzi etc. Vou contar uma piada para você. Sabe qual personagem ruim e vai ficar bom e ainda voa? E o Churacoptero KKK. E que título é esse? Churacoptero. Que bosta. Que bosta, cara. Ler o PV do Naruto. Ah, é para ler o PV do Naruto. Eu estou na live e fez seu arrobado. Arrobado. Eu estou ligando todos os dias. Só você que não aparece. Eu não apareço? Tentar pegar o... Mais frag de Deidara, né? Que é o meu próximo foco. Eita. Ou se aparecer a carinha ali de novo, já sabe, né? Existem ninjas seus que podem subir estrelas. Qual o drop rate desse Madara? Olha. Eu acho que ele deve estar tipo uns... 1 ou 2%. 1% eu acho. 1 ou 2%. Porque eu catei... Muito tranquilo, sabe? Deve estar 1 ou 2%. A Wasis eles andaram aumentando o fate das paradas deles pra tipo... Tentar trazer a galera de volta pro jogo, né? Deve estar 1 ou 2%. Eu chuto. Peguei de novo, cara! Meu Deus. Eu peguei de novo, feio. Eu peguei de novo, rapaziada. Ah, bora botar 4 stars então, né, clã? Ah, oh meu Deus. Alô, oásis. Muito obrigado aí, ó. Pela alegria. 4 estrelas, clã. Ah, não, feio. Eu falei que o hate tá bom? Tá uns 2% essa parada. Tá muito alto. A Wasis tá perdendo o jogador, rapaziada. É a melhor hora pra voltar pro Naruto Online. A Wasis tá perdendo gente. Eles precisam muito. Olha lá, peguei até do Naruto ali, ó. 1 frag do Naruto. A Wasis tá perdendo o jogador, clã. É a melhor hora pra gastar dos seus cupons. Só vai, rapaziada. Só vai, rapaziada. 5 estrelas agora. Eu confio. A Wasis tá te comprando, feio. Tá nada. Mas amanhã vai rolar videozinho, hein. Amanhã vai ter videozinho, hein. Se preparem pro videozinho de amanhã. Vai ser polêmico. Devo voltar a jogar Naruto Online? Naruto Online? Naruto Online? Me pegou? Me pegou? Novamente? O Lumei está de volta? Olha, eu só queria recrutar o Deidara. Eu só queria recrutar o Deidara. Acabei com meus cupons. Eu nem consegui rodar os 500 também. Tipo, não tinha cupom. Disfarce um pouco, Pequetamento na cara. Sua vitrínica. Ai, não. Olha lá, vou pegar um frego de Deidara aqui, ó. Loh, rapaziada. 38 frego. Eu já tinha algum pouquinho ali. Já deu pra dar uma juntada. Meu Deus, cara. Eu não sei, gente. Eu não sei o que aconteceu. Peço desculpas aí, ó. Se eu dei a entender que eu trabalho na empresa. Funcionário do mês. Lumei Zoca. Lumei Zoca.